Opa, eu vou surpreender. Ela está pegando flor para mim, agora vou pegar uma para ela. Nunu, para você. Olha aqui, amor. Nunu, olha aqui, para você. Ih, caiu tudo, Malu. Ela quer tomate, ela quer tomate. Acabou tudo no mate. Pegou tudo, né? Ganança, você sabe fazer uma casa aqui?